Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da Universidade Federal de Uberlândia. Vamos lá? Se você gosta desse conteúdo, clique em gostei e inscreva-se. Uma alternativa prática de preparar café de maneira rápida é utilizando uma cafeteira italiana, que é composta geralmente por três recipientes acoplados, com funções de armazenar água, pó de café e o café pronto. Uma empresa está produzindo uma cafeteira italiana, cujo recipiente para a água tem o formato de um hemisfério, metade de uma esfera, com seis centímetros de altura. E o recipiente para o café pronto tem o formato de um cilindro circular reto, de altura h centímetros, com base de oito centímetros de diâmetro. Cuidado, hein, gente, que o diâmetro é duas vezes o raio. Como ilustra a figura abaixo. Com base nas informações apresentadas, responda aos itens, registrando as justificativas para as respostas apresentadas. Item A, determine o volume máximo que o recipiente destinado à água suporta. Considere π aproximadamente igual a 3. Então, vamos lá, gente. O recipiente com água é o hemisfério. Perceba que o hemisfério é metade da esfera e ele tem raio 6. Portanto, o volume de água será metade do volume da esfera. Metade do volume da esfera. Então, o volume de água será igual a metade. O volume da esfera é 4 terços de πr³. Portanto, 4 terços de π vezes o raio³. O raio, no caso, é igual a 6. Portanto, o volume de água será igual a metade de 4 terços de π vezes 6³. 6³ é 6 vezes 6 vezes 6. 2 vezes 3 dá 6, dá para cancelar aqui. Então, vai ficar 6 vezes 6 dá 36. 36 vezes 4 dará 144π. Então, o volume de água será igual a 144π. Se o π é igual a 3, você é obrigado a substituir o π por 3. Então, o volume de água é igual a 144 vezes 3. E 144 vezes 3 dará 432 centímetros cúbicos. Então, esta seria a resposta do item A. E já está justificado pelos próprios cálculos. Tudo bem? Vamos ao item B. Considerando que a água, após misturada com o café, passa a ter um volume 2% maior, qual deverá ser a altura mínima do recipiente destinado ao café pronto, supondo que o recipiente de água esteja completamente cheio. Então, o volume de água máximo será 432. Só que a água aumenta 2%, ou seja, eu tenho 100% o volume de água. Quando ele está completamente cheio, ele passa a ter 102%. Por quê? Porque é 100% mais 2%. E 100% mais 2% dá 102%. Lembrando que 102% é igual a 1,02. Quer dizer, então, que o volume do cilindro deverá ser, no mínimo, 102%, ou seja, 1,02 vezes o volume de água. O volume do cilindro é dado por área da base vezes a altura. Portanto, será π vezes o raio. O diâmetro é 8, então, o raio é 4. Então, vai ser π vezes 4² vezes a altura, h. Será igual a 1,02 vezes o volume de água. O volume de água é 432, que é a mesma coisa que 144π. Dá para eu cancelar, então, o π com o π. Dá para cancelar o π com o π. O 144 dá para dividir por 16. 144 dá para dividir por 16, dá 9. Portanto, a altura será, no mínimo, 9 mais 2% de 9. Ou seja, 9,18 centímetros. Vamos escrever uma resposta, então? Sempre leia a pergunta no final e escreva a resposta. Ele quer saber a altura mínima. A altura mínima será de 9,18 centímetros. E aí, gostou do vídeo? Clique em gostei, então. Aproveite e inscreva-se. Deixe nos comentários o que você achou dessa questão. Fácil, médio ou difícil? Um grande abraço e até o próximo vídeo.